Vamos brincar agora de Champions Títulos Chega Longe, Mata Mata, Liga Europa e Passeio É, pode ser Pode Pode Esquece Bruges Malmo Passeio Malmo Bruges Malmo Bruges Young Boys Young Boys Salzburg 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 Liga Europa Qual que é o grupo do Salzburg? Salzburg tá com Lille, Wolfsburg e Sevilha Dá pra brigar por Liga Europa Dá pra brigar Dá pro Salzburg buscar até um mata-mata aí É, de repente, não é impossível não Lille, Wolfsburg, Sevilha Liga Lapa, vamos botar o Shakhtar Mas daí, qual do grupo que vocês vão pôr no passeio? Não, mas aí não precisa Pode o mesmo grupo ter quatro times na mesma categoria, entendeu? Não, de que era só que eu sei no meu prião Pra mim o Benquilo vai pra Liga Europa Eu acho Eu acho Por que critério ruim? Porque é fácil desenhar, pô Quem que a gente acha que vai ser o terceiro vai pra Liga Europa, pô Não, justamente é isso que a gente não tá fazendo Então Pra ele ficar ruim A gente tá mais tentando hoje colocar ali Todos no mesmo bolo E todos no mesmo bolo Fingindo que Isso, isso Dinamo de Kiev pode colocar no passeio ali Dinamo de Kiev não é passeio? Pra mim é passeio Tá com Benfica, Barça e Bayern Ah, é passeio, é passeio Será que não pega Liga Europa? Se o Benfica perder pra o Dinamo é vergonha Pelo amor de Deus, né? Ué Se não ganhar do Dinamo, vai ganhar de quem? Isso, Dinamo de Kiev nessa baba também não, gente Já diria o Thiago Neves Não, eu acho que poderia até tá no Liga Europa Só que vamos colocar no passeio pra ter mais time É, concordo Panedo Pra mim o Lili também vai passeio, hein? Não, não Pô, o grupo do Lili é muito parelho, pô É, pegou um grupo tranquilo O mais difícil aí pra mim é esse grupo Lili é Liga Europa também Lili é Liga Europa O único que eu coloco ali como mata-mata é o Sevilla, se pá No grupo dele O Besiktas e o Sporting podem ir embora Se o Moreira tá na live O Sporting, não sei não, pô O Sporting pode ir pro mata-mata O Besiktas, o Besiktas eu acho que é a passeio Se bem que dá pra brigar por Liga Europa O Sporting, a Jax É um grupo, pô, muito parelho, pô O Fabiano Lono ali falou que Juventus no passeio exagera O Juventus vai pro mata-mata, pô É possível, né? Juventus é mata-mata Juventus não O Juventus vai passar de fase de grupo Pô, acho que o Lili é passeio, velho O Lili não tá jogando tão bem Não, mas... Mas passeio, gente É time que com certeza vai ser... É, é time que vai levar vareio É Eu acho que termina aí Eu acho que termina aí Eu acho que termina aí mesmo Eu acho que é isso aí mesmo O Besiktas não entra no passeio? Pô, acho que não Pelo grupo, pô É, eu acho que o Besiktas entra no Liga Europa Pô, tem Pianic, Batshuay, Alex Teixeira É, pode passar de fase Pode até ir pro mata-mata se bobear, pô Sim Pelo grupo É, pelo grupo Leipzig, vamos mandar Liga Europa Porque tem PSG e City no grupo Ah, sim, sim Leipzig e Liga Europa Leipzig e Liga Europa Eu acho muito difícil ter alguma surpresa, sabe, né? Nessa fase de grupo O Zenith também é Liga Europa, na minha opinião Zenith também? O Zenith não pode tirar a Juve, não? Tá feio isso da Red Bull na mesma Tá feio pra caralho Eu acho difícil aí Por que tá feio? Ô, Canedo É só quem a gente tem praticamente certeza que é Liga Europa Porque pra mim o Milan é Liga Europa Não Briga por Liga Europa É, briga por Liga Europa O Milan briga por Liga Europa Também acho E o Porto também É, o Porto também Cara, esse grupo tá equilibradaço, né? Porto também Desce o Salzburg Desce o Salzburg Pô, o Salzburg tu acha que não tem chance de brigar por Liga Europa? O Haaland já saiu de lá já, ô Canedo Acabou, lá, acabou Não, pô O Salzburg não tem chance de brigar por Liga Europa Nós perdemos as 10 bets pra esse Salzburg aí nos últimos 30 dias Sério? Tá jogando mal? É porque mudou o treinador também Não, o Jacques perdeu 10 bets Eu vou me revoltar pela grana Pode descer, pode descer Obrigado, Ronaldo Então tá bom, desceu Tem mais aqui, a Sporting e Besiktas então brigam por Liga Europa Concordo? Sim Ah, o Sporting não briga por Liga Europa O Sporting dedica que ele tá ali no Liga Europa É por causa do Liga Europa O Liga Europa é muito fraco O Ajax é mata-mata O Wolfsburg também, ô Canedo O Wolfsburg também O Wolfsburg também Tá O Zenit Ixi Eu acho que eu não Não, mas aí, ó Não, não, não O Wolfsburg liderando o Alemão, cara O Wolfsburg briga por mata-mata Eu acho que o Wolfsburg é mata-mata Eles ganham o quarto primeiro jogo da Bundesliga E o Sevilha também Sevilha, com certeza Sevilha vai passar O Europa é muito ruim Zenit é Liga Europa, gente, não é não? Eu só queria falar que Zenit briga por Liga Europa O Villarreal vai... O Villarreal vai... E quem vai comentar Atalanta e Vila Real amanhã? Atalanta e Vila Real amanhã 15h45, HBO Max Chega em mais O Canedo, mano Por sinal, ó A galera do chat aí Quem é assinante da Oi Fibra Tem um HBO Max grau Olha aí Porra Eu cheguei a falar aí Na hora do que eu renovei o sub aí Estou te dando parabéns aqui agora Na Kaui também, beleza? Você merece pra caramba Obrigado, obrigado, cara Muito obrigado Tamo junto Tamo junto Tá vendo os caras que vocês entraram aqui E vocês deram o sub Só pra brigar com ele Na prantilheira O cara é de biolo Ô Canedo, você acha que o Sporting não briga pelo mata-mata, não? Não Não Briga 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 O Gbed está pedindo O Gbed está pedindo Pra passar o link lá Que link O Sporting campeão parte dos prováveis no site da Champions você vem que em tá em inglês né vai para o esporte e aqui tem aqui a Possible lineups em Team News aí são as prováveis escalações e não fizemos mas pô acho que pela hora acho que não vale fazer não vai ter pouca adesão até amanhã pô concordam só para vender minha vaga no Santos é o Fanta da Premier League já já balança bem com a gente a questão é o atalanta e os dois brigam pelo mata-mata pô a gente não precisa passar acho que o atalanta é mais forte que o Villarreal mas briga cara o atalanta tá mal hein eu acho não começou legal italiano é muito parelho esse jogo aí não tem favorito não para ele para ele quem fica na liga Europa não e por falar nesse jogo quem é que vai comentar esse jogo amanhã mesmo qual? do atalanta pô atalanta é do atalanta só idiou vou postar vou postar no comentarista mano eu vou postar que ele vai gaguejar vou postar que comentarista eu vou mandar no Twitter esse comentarista não sabe nada da atalanta não não faz isso nem brincando que meu primeiro dia de trabalho alguém pode ver e achar que eu tô trabalhando mal você vai você vai você vai comentar o jogo de lado de casa ou não não vou para o estúdio eu acho que vídeo é real e Atalanta os dois brigam por mata-mata eu também acho só que o Atalanta tá mais preparada para o mata-mata do que o vídeo é real e o e o United obviamente briga o campeão e aí tem é o que mata-mata o grupo da Inter é Inter e Real Madrid os dois são mata-mata né tá mata o real não chega longe não é não real chega longe pô só porque é o real né só porque é o real não é que você é bom chegou na semifinal da última chega na semifinal chega na semifinal chega na semifinal chega na semifinal que é para mim para mim para mim são quartas já não eu eu acho que daí eu acho que é que tá mesmo para mim sabe por que é briga por títulos chega longe vão somar mais que quatro times então não faz sentido chegar longe ser semifinal entendeu semifinal é quatro é chegar longe mas só para é senão só vão poder ter quatro time nas duas primeiras categorias isso isso é isso que vocês querem fazer eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que que tem uma coisa muito fácil aí é aí é ruim porque a gente vai vai botar muito time aqui na na mesma categoria do mata-mata a gente pode mudar o chega longe mas o que eu acho assim quartas em diante né pode ser não eu acho que chegar longe não é só chegar eu acho que é brigar tipo o time do real madrid exatamente exatamente o time do real madrid ele tem condição de de repente bater uma final não é favorito não é mas ele tem condição eu acho eu acho eu acho mais fraco que eu não passava que já 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 achava eu também não para mim é impossível não 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 o total não chegou gente em 2019 o total não era mais forte que o real madrid não é beleza eu tô facilitando aqui mas daí mas daí mas daí ronaldo aquele negócio do porto eliminou a juve é uma casa porque é futebol não pode acontecer o real é um grande candidato e olha aí ó ok chegou aí ó rapaziada do meu timão salve corinthians obrigado pra rapaziada tamo junto William crack William crack sejam todos bem-vindos aqui é a minha live aqui a gente tá falando neste exato momento de champions fazendo previsão da champions que começa amanhã podem largar o dedo no follow aí fiquem aqui me ajudem né eu tô precisando de audiência é é o sítio escapou obrigado é então pô boa noite a todos obrigado aí pra galera